Pronto, vou lá. Essa questão da direita, vamos falar, né? Primeiro, eu queria saber, o Bolsonaro tirou a direita do armário, quer dizer, ela veio junto com ele. Queria saber, primeiro, se você acha que essa pasta de dente entra no tubo, de novo, e segundo, como é que esse governo agora, porque a gente não tinha, quando o Lula assumiu a primeira vez, não tinha a questão institucional em debate, ninguém debatia a democracia, se pode, se não pode, essa era uma questão resolvida. Sem fazer juízo de valor, a questão voltou. E antes, até o Bolsonaro, agora, era o governo fazendo esses ataques e a sociedade e as instituições reagindo. Agora, é o governo que vai ter que lidar com ataques vindo de parte da sociedade, parte da institucionalidade representada no Congresso. Então, queria, é isso, bom, primeiro negócio, não esquece, a pasta de dente da direita volta para o tubo. E segundo, como é que você vê essa nova realidade que não tínhamos desde do embate ditadura, fim da ditadura e tal, né? Abaixo da ditadura. Bom, a primeira questão, primeiro ponto, não volta para o tubo. Eu acho que se você examinar bem a situação nos Estados Unidos e no Brasil, essa extrema-direita é uma extrema-direita que surgiu muito a partir, não só da existência de uma nova realidade, que é a realidade digital, que revolucionou o mundo, como de uma tática específica, que é de absolutamente confundir com vários temas, a ponto de você criar o que também nesse livro, O Mago do Kremlin, o Putin exercita, né? De você criar uma confusão tal no sistema neuronal das pessoas, que elas já não sabem muito bem o que é verdade, o que é mentira. E mais ainda, você criar um tipo de pessoa que diz o seguinte, não me importa se é verdade ou mentira, entende? Então, eu acho que isso aí, o próprio Steve Bannon é um dos precursores desse movimento e é um orientador também da família Bolsonaro, na distância, é um orientador. Então, eu acho que isso não volta para o tubo. Agora, a maneira como o novo governo vai enfrentar isso, eu tenho tentado progressivamente sugerir, apenas sugerir, porque o novo governo não é tão meu amigo assim, então eu não posso dizer, estou dando um conselho, porque ele vai dizer, quero saber do seu conselho, certamente você está me julgando no abismo, né? Mas o que eu quero dizer é que é preciso trabalhar com muita cautela, né? Por exemplo, eu acho que um presidente da República que se vê numa situação como essa, tão delicada, em que você tem uma conjuntura intranquila e uma possibilidade de contaminação das massas por essa conjuntura, ele deveria fazer o mínimo de improviso possível e falar com o texto escrito, como está dito, olha, eu vou fazer esse pronunciamento, em cada situação fazer um pronunciamento pensado, medido e calculado. Você vai dizer, ah, mas isso vai acabar com a espontaneidade, com a beleza do trabalho do presidente, mas o que fazer? As conjunturas, a conjuntura é nova, entende? Você tem que trabalhar com essa habilidade. A segunda habilidade que eu acho que depende também da imprensa. Quer dizer, eu acho em primeiro lugar que você não pode ignorar certos fatores, supondo que ignorando-os eles deixam de existir. Nós vemos que notícia é como baioneta, se você senta em cima dela, ela acaba te espetando. É a velha máxima que nós temos. Então, eu acho que é importante, dentro de certos limites, mas é importante acompanhar isso, é importante estudar a extrema-direita, as suas várias manifestações. Eu, pelo menos, tenho um livro que surgiu, eu até já fiz a resenha dele, sobre a extrema-direita americana, a direita alternativa nos Estados Unidos. Eu acho que é importante continuar estudando, continuar pesquisando para poder tratar dessa realidade. Mas o que eu sugiro, por exemplo, também agora, já mencionei no princípio, é uma atitude cautelosa, no sentido de eles virem, porque nos Estados Unidos eles dizem que os governantes são pedófonos e que se encontram numa pizzaria para as suas práticas, no sub-mundo. Então, você tem que entender. Mas tirando essa questão, assim, exótica, é preciso ter muita paciência no sentido de avançar, isolar, de convencer dentro dos limites, entende?